Você está falando alguma coisa aí, Vinícius? Obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente só está vendo aqui se eu consigo puxar o Vinícius de volta. Vamos ver. Acho que ele foi reiniciar o browser ali. Acontece. Oi, agora está saindo som? Agora estou te ouvindo. Show, beleza. Deixa eu sair aqui e deixar você então. Beleza então, valeu. Ou foi maior pelo problema? Bem, acho que a ideia dessa sessão aqui é passar para vocês uma visão da Suzy. A Suzy acredita em OpenSocia. A Suzy acredita na comunidade. A patrocinar esse evento é um prazer para a gente. E bem, a ideia aqui é ser bem em breve falando sobre Kubernetes e minha palestra sobre Kubernetes em todos os lugares. A gente vai ter um tempo aqui reduzido. Durante a minha sessão vai ter alguns QR Codes. Então, por um tempo reduzido da minha sessão, qualquer pessoa ali pode mirar o celular e tudo mais. E ele vai ser redirecionado ali para um canal no YouTube que a gente tem chamado Calmillion. É um canal de comunidade onde a gente divulga as soluções que a gente tem e os trabalhos que a gente acaba fazendo também junto com a comunidade. Bem, eu acho que muito se fala em Kubernetes. A gente tem essa visão em cima do Kubernetes dentro do data center. Mas a expansão de Kubernetes está acontecendo o tempo todo. A ferramenta vem mudando no decorrer do seu tempo. Na palestra da Ellen, onde ela falava sobre Kubernetes era muito difícil em 2017. Isso é uma realidade, a maneira como ele era trabalhado no decorrer do tempo. E hoje a gente vê o uso de Kubernetes em diferentes tipos de infraestrutura. A gente não vê mais o Kubernetes apenas ali sendo segmentado para você poder trabalhar dentro do data center. Hoje a gente consegue ver ali o Kubernetes sendo utilizado para estruturas de edge computing, estruturas de IoT utilizando Kubernetes. Então é uma ferramenta que ela está tomando espaço hoje dentro do mercado em geral. Então é super importante você estar ligado em Kubernetes e também tirar essa visão de Kubernetes. Ele é uma coisa um pouquinho dedicada apenas ao data center. A Suzy ela patrocina, a Suzy ela contribui com diversos projetos. Dois projetos que eu gostaria aqui de divulgar para vocês aqui. Um deles é o K3S. Então é uma solução extremamente leve para você poder utilizar Kubernetes. Se você quiser dar o seu primeiro passo, se você tiver nessa sessão aqui e quer dar o seu primeiro passo. O Kubernetes, o K3S especificamente, é uma ferramenta super fácil de você começar a dar o seu primeiro passo com Kubernetes. Ele já encapsula tudo ali dentro do processo de instalação para você não perder tempo e já começar a utilizar. Além disso, ele é extremamente leve. Então você pode carregar o K3S em diversos dispositivos que você queira. inclusive hoje o K3S ele também tem uma homologação para você poder rodar em ARM. Então a gente sabe que essa arquitetura está ganhando bastante espaço no mercado hoje. Então desde você poder ter simples utilizações como, por exemplo, um laboratório utilizando Raspberry Pi, por exemplo. Ou se você quiser utilizar hoje a própria Amazon disponibiliza ali processadores Graviton que são baseados em arquitetura ARM para você poder utilizar. Então o K3S ele dá essa abertura de tornar isso muito mais fácil, de tornar esse mundo de Kubernetes mais simples. E você poder começar a fazer a utilização e para uso em produção também. Então ele é extremamente recomendado para você poder fazer o uso em produção das suas estruturas. Outro projeto também que a Suzy ela patrocina e ela também contribui e ela já entregou esse projeto também para a CNCF é o Longhorn. Então o Longhorn é uma solução de Software Defined Storage para Kubernetes. Ele tem essa característica dele ser, ele tem uma especificidade. Ele não é apenas um Software Defined Storage por ser um Software Defined Storage. Ele é um Software Defined Storage para Kubernetes. Ele tem integrações ali fantásticas para uma ferramenta que hoje muita gente utiliza de maneira gratuita aqui no Brasil, que é o Rancher. Então o Longhorn ele através da própria marketplace do Rancher você consegue habilitar ele e começar a fazer o uso da solução. Recentemente o Longhorn ele foi graduado dentro da própria CNCF. Ele adquiriu um novo estágio ali dentro. Então mostrando ali que tem diversas pessoas utilizando o Longhorn e mostrando também essa integração nativa desde o K3S com o Longhorn. Duas ferramentas fantásticas aqui para vocês poderem começar a fazer uso dentro das suas estruturas. Outra coisa também que eu queria passar para vocês aqui é uma novidade, algo bem recente dentro da Suzy, que é o Harvester. Então a gente está dando um passo aqui à frente, como eu disse, o Kubernetes não é mais apenas aquela estrutura ali fechadinha. Hoje a gente está tomando escopos gigantescos de uso de Kubernetes. E o que é o Harvester? O Harvester é a primeira solução de hiperconvergência open source baseada em Kubernetes. Então ele é totalmente open source. Se você quiser ali, você pode ir no GitHub do Harvester, acho que é harvester.hci.io, o endereço. Você consegue lá baixar ele. Baixa um ISO, você faz a instalação do Harvester dentro da sua estrutura e começa a fazer uso dele. Então ele tem uma característica bem interessante de estar utilizando o Kubernetes. Então a gente vê ali uma escalabilidade dele crescendo no decorrer desse tempo. Até mesmo porque, bem assim, novas pessoas que já tem, por exemplo, uma CKA ou então que tem acesso à própria Kubernetes já segue a trabalhar e consegue já ter contato com o Harvester. Então é uma ferramenta fantástica para você poder ter contato com ele, baixar, utilizar. Ele não vai usar muito recurso. A gente sabe disso, né? A Suzy sabe em relação a esse cenário em termos de recurso, principalmente para quem quer dar o seu primeiro passo e começar a estudar. Então ali com pouco recurso você já vai conseguir criar o seu laboratório de Harvester. Então é uma ferramenta muito legal. E o Harvester, ele utiliza ferramentas CNCF, principalmente Cloud Native. Então ele utiliza o próprio Kubernetes como engine principal para você poder utilizar as coisas dentro da sua estrutura. KVM, KubeVirt, então é uma ferramenta que também está crescendo. Quem nunca teve contato com a ferramenta de orquestração de máquinas virtuais dentro do Kubernetes, o KubeVirt. Então ele está incluso ali dentro do Harvester para você poder começar a fazer uso dentro da sua estrutura. O próprio Longhorn, que é essa solução de software defined storage, ele vem incluso, né? Já vem ali encapsulado dentro do próprio Harvester para você poder começar a trabalhar. O Mutus, uma parte ali de CNI, para você trabalhar ali, por exemplo, uma coisa bem básica para você poder fazer com o Mutus, né? Você ter duas interfaces de rede. Então isso aí faz completamente sentido para quando você vai subir uma máquina virtual baseada em um pod, né? Então esse pod, ele vai ter que ter duas interfaces de rede ou mais, né? Simulando ali uma máquina virtual para você começar a trabalhar. E o KubeVip, que é uma ferramenta ali para ele poder fazer um VIP dentro da estrutura de Kubernetes. Então tudo isso aqui já está incluso dentro do Harvester encapsulado para você poder começar a trabalhar. E bem, respeitando o tempo aqui dentro do Kubernetes Community Days, fica aqui um convite para vocês. O primeiro convite é para vocês acessarem lá nosso canal. A gente tem um canal chamado Calmillion, tá? É um canal de comunidade. E também aqui na tela vai estar um QR Code para vocês se inscreverem num cenário, num evento específico para o Harvester. A gente vai fazer o lançamento do Harvester aqui no Brasil nas próximas semanas. E aí assim, eu acho que aqui é o melhor lugar para a gente poder divulgar esse tipo de coisa e mostrar para vocês, né? Vocês podem contribuir com o projeto, seja com sugestões lá no próprio GitHub do Harvester. Você pode sugerir novidades em relação a ele ou até mesmo contribuir com o próprio código dele. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aqui, principalmente o Ricardo Katz aqui da organização. Sei que não é fácil fazer esse tipo de evento, né? Já teve um longo caminho aí pela frente para chegar nesse evento. E galera, espero que vocês aproveitem bastante esse evento aqui, porque deu trabalho fazer ele. Valeu, galera. Obrigado, Vinícius. Valeu. E aqui para avisar que a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos. Então, na hora do Brasil, às 11h20 a gente volta com a palestra, iniciando com a palestra de mentoria, e assim é com a Tainara e o Marco Antônio. Então, pessoal, um break aí de 10 minutinhos. Voltamos já. Eu ia só levantar a mão aqui, aproveitar que a gente tem tempo. Vinícius, acho que você ficou aí. Estou aqui. Teve uma pergunta aí do Longhorn se ele é uma alternativa ao CEF. Eu acho que até, para ser justo, como a gente comeu muito do seu tempo aí, eu acho que vale responder aí ao QIA, né? Cara, sim. Isso aí eu vou deixar com o Panato aí, tá? Eu estou fazendo outras coisas aqui também. Beleza, então. Desculpa, gente. Não esquenta não. Então, bem, o Longhorn é uma alternativa ao CEF, ele é uma alternativa mais leve, ele é uma alternativa mais fácil de você poder começar a utilizar ali. ele se encaixa justamente na parte de você trabalhar com a parte de storage dentro do próprio Kubernetes. Então, ele seria uma alternativa ao CEF, sim. Se alguém tiver mais uma pergunta, aproveita aí o tempinho que me foi permitido. Acho que é isso aí, né, Carlos? Acho que a gente pode seguir para o intervalo, né? Isso. Eu não vi mais nenhuma pergunta aqui, não. Beleza. Muito obrigado, Vinícius. Valeu, valeu. Até mais. Tá por aqui. Eu tô tentando fazer um slide rapidinho, para vocês não precisarem ver a minha cara aqui. Não sei se consigo. Se tiver pergunta, pessoal, pode colocar no chat. Eu convido vocês também a entrar no Slack da CNCF. Tem um canal próprio do KCD Brasil, onde a gente pode ter qualquer discussão e qualquer outra continuidade das palestras aqui, lá no canal. Vou pegar o link e mandar para mandar aqui no chat aqui. Ok. Ok. E aí